A Indonésia é um país de incrível diversidade e beleza, localizado no sudeste asiático e composto por mais de 17 mil ilhas. Com uma população de mais de 260 milhões de pessoas, é o quarto país mais populoso do mundo. Neste vídeo, exploraremos a geografia, cultura, história, economia e maravilhas naturais da Indonésia com mais detalhes. Vamos começar com a geografia da Indonésia. O país é formado por um vasto arquipélago de ilhas, que vão desde os altos picos de Sumatra e Papua até as terras planas e férteis de Java e Bari. A Indonésia abriga alguns dos vulcões mais ativos do mundo, incluindo o Monte Merapi e o Monte Krakatua. O país também possui alguns dos rios mais longos do sudeste asiático, incluindo Capuas e o Barito, que também são uma importante fonte de água para agricultura e transporte. O país tem uma área total de 1.919.440 quilômetros quadrados, tornando-se o 15º maior país do mundo em área terrestre. O clima da Indonésia é tão diverso quanto sua geografia. As ilhas ocidentais do país, como Sumatra, Java e Bari, têm clima tropical de monção, com altas temperaturas e alta umidade durante todo o ano, enquanto as ilhas orientais, como Papua e Maluku, têm clima de floresta tropical. As regiões de savana seca de Sulavesi e Kalimantan também merecem destaque, como estação seca e outra chuvosa. A cultura da Indonésia é rica e variada, refletindo os muitos grupos étnicos que compõem a população do país. Das danças e músicas tradicionais de balha aos elaborados festivais de Java e Sumatra, a herança cultural da Indonésia é verdadeiramente única. O país tem mais de 700 grupos étnicos, cada um com sua própria língua, costumes e tradições e religiões. A língua mais falada é o Indonésio, que também é a língua oficial do país. Algumas das principais religiões da Indonésia são o islamismo, o cristianismo, o budismo e o hinduísmo. Também vale a pena mencionar a arte e o artesanato de cada região da Indonésia, como o batik de Yogyakarta, a tecelagem tradicional de Toraj e muito mais. A história da Indonésia é complexa e fascinante. O país foi colonizado pelos holandeses no século XVII e permaneceu sob seu controle até 1945, quando declarou sua independência. A história política do país também é notável, incluindo o governo do presidente Suharto, que governou o país de 1967 a 1998. Durante seu governo, a Indonésia passou por um período de crescimento econômico e modernização, mas também enfrentou críticas por violações dos direitos humanos. Alguns dos locais históricos mais importantes da Indonésia incluem o Templo de Borobudur, o Templo de Prambana e muitos outros, que também são patrimônios mundiais da Unesco. A economia da Indonésia é diversificada e cresce rapidamente, com grandes indústrias, incluindo agricultura, mineração e manufatura. O país também é um grande exportador de petróleo, gás natural e têxteis. O setor agrícola emprega cerca de 40% da população e é responsável pela autossuficiência alimentar do país. O setor de mineração também é importante, sendo a Indonésia um dos maiores exportadores mundiais de carvão, estanho e níquel. O turismo também é um dos principais contribuintes para a economia, com destinos turísticos famosos como Bali e Jakarta atraindo milhões de visitantes a cada ano. Algumas das comidas e bebidas típicas da Indonésia, como a cerveja Nazigoren, Sati Bintan, também atraem muitos turistas. A Indonésia também abriga algumas das maravilhas naturais mais belas e únicas do mundo. As florestas tropicais do país abrigam uma grande variedade de flora e fauna, incluindo orangotangos, elefantes e tigres. A vida marinha na Indonésia também é diversificada e inclui tubarões-baleia, arraias-manta e os mundialmente famosos dragões de Komodo. O país tem cerca de 60 mil quilômetros quadrados de recifes de corais, que abrigam uma vida marinha diversificada e também um destino popular para mergulho e snorkeling. Alguns dos parques nacionais mais famosos da Indonésia incluem o Junkulon, a Ilha de Komodo e muitos outros, que também são patrimônios mundiais da Unesco. O país também possui uma ampla gama de áreas protegidas, como reservas de caça, reservas naturais e parques marinhos. Em conclusão, a Indonésia é um país de incrível diversidade e beleza, com uma cultura rica, história fascinante e diversas maravilhas naturais. O país também é um caldeirão de diferentes culturas e religiões, tornando-se um destino perfeito para quem procura uma experiência cultural. A economia do país também está crescendo rapidamente, tornando-o um destino atraente para negócios e turismo. Nós o encorajamos a visitar a Indonésia e experimentar sua cultura, história e maravilhas naturais por si mesmo. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.